É a bolsa dela. É a bolsa da minha mãe, com a pele da cirurgia de sangue dela. Sangue me lembra vampiro. Vampiro me lembra Neyla Torraca. Por acaso você é o diabo? Infelizmente, não. Me lembra o quê? Novela. Novela me lembra... O clone. O clone me lembra Glória Pérez. Uma mulher maravilhosa. Glória Pérez me lembra... América. Amé... Meu amor! Não acredito! Se é novela, tem no Globoplay.